Fiquei assim pra ela, fiquei puto, acho que não tinha necessidade Do que? Não vou falar, tá muito tremendo Porra, não tô com uma câmera boladona, um tripé, um equipamento, é cinema digital essa porra, cara Isso é coisa de ignorante Agora fala aí, quanto tempo você tá aqui fazendo cinema digital? Dois meses O que você não fez em dois meses? Uma porrada de coisa O que você fez? O que eu fiz, só produzir até agora Criei, produzi, criei, produzi, criei, produzi Não parei Ah, parei uns dias aí, tava eliminado, tinha que dormir Mas até agora Essa parada Agora eu tô falando assim, a câmera realmente intimida falar com ela É muito sinistra essa parada Realmente intimida A primeira relação da galera com a câmera É foda Até você se acostumar, principalmente quando tá assim, vai fazer um take, um close, aí você vai fazer uma cena Aí é sinistra, como é que você olha pra câmera assim, o que que tem ali dentro, o que que isso tá dizendo pra você É impactante mesmo E domingo agora tu vai fazer como ator, né? Vou Aí ninguém vai me ferrar, aí ninguém vai me ferrar, quem for fumar, né? Vai ficar me sacaneando que eu faço isso aí que tu tá fazendo direto Aí quando tu faz isso, cara, tá falando assim, né? Você no último ensaio, então você veio lento, triste, não sei o que eu chegava assim, é, aqui é isso aqui, eu dava a volta aí, você é aqui o timburibá Era assim que você tava fazendo, ninguém relaxa Assim tudo bem, né? Tô aqui, tô fazendo uma coisa lá, tô jogando lá e o cara faz aqui um take aí, tudo bem, não incomoda agora Incomoda O que que incomoda mais? A invasão? Não, 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 não Essa câmera não tem a luz Ainda tá sem luz Da câmera, não vi gravação Eu não percebo como invasão, sei lá, parece que tá absorvendo, né, é isso, né? Porque eu também já estive desse lado aí, então enxergo como absorção, não como invasão Parece que esse negocinho aqui vai te levar lá pra dentro dele, sim, né? E é só um olho, né? Siga é isso, cara E é só um olho que eu tô aqui E aí E aí Aí, já dá até pra fazer um curta com essa parada aí, viu? Dá pra fazer... Esse aqui é fechado. Ótimo.